Agora, é hora de começar a passar por todas as diferentes tribos da Grande Migração, período e estimar sua parte na queda do Império Romano do Ocidente. É sabido que várias tribos germânicas tiveram papel na queda do Ocidente. Império Romano e os vândalos provavelmente foram os mais ferozes, os mais impiedosos e também os mais astutos de todos eles. Esta tribo germânica desempenharia um papel crucial na queda do Império Romano do Ocidente ao conquistar sua província mais próspera e ao conseguir se estabelecer como os governantes no norte da África. Mas como diabos os vândalos poderiam alcançar tais feitos? Bem, amigos da história romana tardia, vamos descobrir. Os vândalos eram um povo germânico que se estabeleceu na área entre o Baixo Oder e Vissula, rios em uma região chamada Silésia. Esta área está localizada ao sul da Polônia Moderna. Eles viviam na Silésia junto com a tribo dos Luíde, que eram parentes próximos, que foram posteriormente completamente assimilados à cultura vândal. Ainda não está totalmente comprovado de onde os vândalos originalmente vieram. Portanto, às vezes, é debatido. Mas acredita-se que eles migraram para a Silésia da Escandinávia no século II a Cristo. Após diversas ondas de migração de 400 a 120 a.C., continuaram residindo lá, naquela região por centenas de anos, até serem empurrados para a Panônia, possivelmente por os godos durante a crise do século III, também desempenhando um papel crucial naquele tumultuado, tempo em que o Império Romano quase caiu. Junto com os Sármatas, eles invadiram profundamente o território da Panônia. Mas durante aqueles dias, o Império Romano era governado por imperadores capazes, e então o Imperador Probo os derrotou. E ao S. Burgúndios, em 278 de Pristo, decisivamente. Muitos se tornaram foederate para o Império, alguns enviados à Grã-Bretanha, defesa das fronteiras noroeste do Império Romano. Quase meio século depois, o Imperador Constantino deu terras ao S. Vândalos para se fixarem. Nordeste da província de Panônia, do outro lado do Rio Danúbio, onde eles se contentaram por 60 anos. Mas então os Hunos chegaram. No final do século IV, a expansão para o oeste desencadeou uma série de eventos. Dos Hunos. Uma tribo agressiva que inicialmente vivia nas estepes asiáticas ao redor do Mar Cáspio. Essa expansão para o oeste dos Hunos desencadeou as grandes migrações onde muitos germânicos tribos fugiram para o oeste e sul dessas hordas agressivas. Sabemos que em 401 e 402 d.C., já, os vândalos cruzaram para a província de Raetia, onde atacaram algumas cidades. Mas naqueles dias, o Império Romano do Ocidente ainda era forte. E é uma ironia da história que o maior defensor de Roma naqueles dias era ele mesmo meio vândalo, a saber, o lendário Flávio Estílico. Ao ouvir a notícia de que os vândalos estavam saqueando partes da Raetia Estílico, marchou norte da Itália para a Raetia e lutou contra eles. Mas, imediatamente, os visigodos sob Alarico perceberam que a Itália agora estava em defesa. E assim, Alarico invadiu a Itália em 402, forçando Estílico a retornar à Itália para sua defesa. Agora, os vândalos, enquanto isso, provavelmente haviam sido repelidos por Estílico de Raetia, mas, em retaliação, eles se uniram ao OS Godos Alanos e Suevos sob a liderança do temido rei das tribos góticas, Radagaisus. Mas Estílico alistou todos os lutadores que pôde, até mesmo inscrevendo escravos e gladiadores no Exército Romano Ocidental e, incrivelmente, ele conseguiu derrotar Radagaisus em 405. Em 406 Radagaisus, invadiu a Itália pela segunda vez, onde agora foi completamente derrotado e executado por Estílico. Doze mil de seus guerreiros foram alistados no Exército Ocidental, entre eles, provavelmente, muitos. Vândalos. Então agora tínhamos vândalos lutando pelo Império, liderados por um meio vândalo e vândalos lutando contra o Império. Assim, vemos como a situação era incrivelmente caótica naqueles dias. Mas muitos vândalos conseguiram escapar pelos Alpes depois de terem sido derrotados por Estílico, provavelmente causando estragos na província de Reitia, agora em defesa. No final de 406, os vândalos Alanos e Suevos marcharam para o oeste. Em direção ao Reno, infelizmente, Estílico havia previamente removido tropas da fronteira do Reno para o Defesa da Itália e, assim, só restavam francos para defender a fronteira do Reno, que naqueles dias eram foederate leais ao Império Romano do Ocidente. No final de 406, ou início de 407 d.C., então, os vândalos atacaram os francos e houve longa e intensa luta. De acordo com Gregório de Tur, 20 mil vândalos, incluindo seu rei, morreram contra os francos. Mas então, em algum momento, mais tribos germânicas se juntaram a OS vândalos, e, especialmente com o auxílio dos Alanos, eles conseguiram derrotar os francos, permitindo que cruzassem para a Galha no início de 407 d.C., juntamente com outras tribos germânicas, como os Suevos e os Burgúndios. Eles saquearam muitas cidades na Galha e devastaram terrivelmente a província. Por favor, curta e se inscreva para não perder nossos próximos vídeos. A fascinante era do final do Império Romano. E, por favor, considere apoiar nosso trabalho no Patreon ou através da Associação do YouTube, porque a sustentabilidade a longo prazo deste canal realmente depende do seu apoio. Sério, este canal não funcionaria sem nossos Patreons e membros do YouTube, e eu quero agradecer a cada um e a todos que estão apoiando este canal de qualquer forma. Gratias, tibiáguamente. Os vândalos, então, se estabeleceram na região do sul da Hispânia, por volta de 410 d.C., onde eles estavam contentes por bastante tempo. Essa região ainda carrega o nome de Andaluzia, que possivelmente é derivado de Vandalúzia, terra dos vândalos. Mas, então, algo aconteceu, que deveria ser a queda do Império Romano do Ocidente. Geiserico tornou-se rei dos vândalos em 428 d.C., e essa pessoa estaria junto com Átila, o Uno, o inimigo mais astuto e brutal de Roma, que desempenharia um papel crucial na destruição do Império Romano do Ocidente. Geiserico tomou a decisão de atravessar para a África imediatamente após o início de seu reinado. No entanto, os vândalos, como muitas outras tribos germânicas, não sabiam como construir navios. A arte da construção naval foi, de fato, mantida em segredo dos bárbaros pelo maior tempo possível. Tempo! E essa é também a razão pela qual os godos, por exemplo, não conseguiram navegar para o Levante ou Egito, e também tiveram que se estabelecer no Império Romano do Ocidente, assim como muitos outros tribos germânicas. E parece que os romanos locais na Hispânia ensinaram os vândalos em algum momento a construir navios. Podemos imaginar que isso certamente não foi uma decisão voluntária. É provável que os vândalos tenham aterrorizado várias cidades e habitantes romanos. Dessas cidades, provavelmente apenas queriam que esses bárbaros impiedosos fossem embora. Então foram os próprios hispanoromanos locais que ensinaram os vândalos a construir navios, para que eles então pudessem atravessar o Estreito de Gibraltar para a África em 429. E então, no decorrer de 10 anos, eles conseguiram conquistar toda a província romana ocidental da África. Como eles poderiam fazer tudo isso? Estima-se que toda a sua população era de 200 mil entre as muitas mulheres e crianças. Então seu exército não ultrapassaria 50 mil homens. Mas milhões de romanos viviam na Hispânia e na África. Bem, a resposta para isso é que os romanos estavam, como sempre, ocupados lutando entre si. Era usurpador contra contra usurpador. Era imperador contra usurpador. Era imperador contra magister militum. E assim por diante. Não houve um esforço romano consertado e unido contra essas tribos e os reis vândalos. Sabiam disso. Geiseric usou esse caos a seu favor. Por exemplo, exatamente naqueles dias em que os vândalos conquistaram a África, o romano ocidental, império tinha três generais de alta patente diferentes, que eram, claro, como o mais poderia ser, lutando um contra o outro. Estes eram Flávio Félix, Flávios Aécio e Bonifácio. Mas apenas Aécio sobreviveria a este conflito. E foi exatamente porque, novamente, no mais crucial momento, os romanos estavam envolvidos em guerra civil, que os vândalos conseguiram conquistar a África. E aqui, novamente, os vândalos tiveram ajuda. As tribos berberes locais viram sua chance de recuperar a liberdade dos romanos. Então, portanto, muitas tribos berberes se juntaram aos vândalos e os ajudaram ativamente. Até mesmo se juntando ao seu exército. Mas a população romana local, mesmo sendo muito maior em número, consistia principalmente de civis e não de um exército treinado. Ainda assim, os vândalos frequentemente encontraram forte resistência e muitos deles morreram nesses dez anos africanos. Conquista! Por exemplo, a cidade de Iporígio, onde Agostinho de Ripona vivia, foi tomada apenas depois de quatorze meses de luta amarga. Apesar de uma trégua com os romanos sob Valentiniano III, Geyserico, então capturou Cartago em 439. Assim, o reino dos vândalos foi estabelecido na África. E para todos aqueles que pensam que isso foi um acordo pacífico, eu falei extensivamente sobre as atrocidades que os vândalos e outras tribos germânicas cometeram nessas conquistas. Neste vídeo aqui. Com a perda da África, um golpe devastador foi desferido no Império Romano do Ocidente. Por quê? Essa era uma província rica. Então, uma quantidade incrível de receita fiscal foi perdida e também a principal fonte de grãos para Roma não existia mais. Assim, a população da cidade de Roma começou a diminuir depois que a África foi conquistada por os vândalos. Em 440, o Império Romano do Oriente enviou ajuda para recapturar a África, mas exatamente... Então os Hunos começaram a invadir o Império Romano do Oriente. É muito provável que Geyserico tenha enviado emissários a OS Hunos e lhes disse que os romanos haviam retirado muitas tropas do Oriente e que seriam um alvo fácil. E, de fato, foi exatamente isso que aconteceu. Os Hunos atacaram, forçando os romanos do leste a recuar sua frota mais uma vez, deixando os romanos do oeste para lutarem sozinhos. Após as mortes de Aécio e Valentiniano III, o Império Romano do Oeste entrou em caos, em ainda mais caos. E, claro, todas as tribos bárbaras imediatamente aproveitaram essa situação para sua vantagem, expandindo grandemente seus domínios. Mas os vândalos, é claro, novamente roubaram a cena, superando tudo com sua astúcia, brutalidade e impiedade. Geyserico aproveitou a oportunidade e saqueou Roma em 455, mas esse saque foi muito mais minucioso do que o saque visigótico de 410. Por duas semanas, os vândalos saquearam a gloriosa cidade e, depois que terminaram com ela, a glória de Roma estava muito diminuída. Então, em 460, o heróico imperador Magoríam tentou reconquistar a África dos vândalos paraú. Perto de Cartago Nova, possivelmente por traidores que foram subornados pelos vândalos que depois do saque de Roma tinham muitas riquezas à sua disposição. Em 468, outra tentativa de destruição do reino vândalo foi feita pelo imperador romano do Ocidente. Antêmio e o imperador do Oriente Leão I foi conduzida e, da mesma maneira que oito anos antes, a astúcia de Geyserico seria novamente a ruína dos romanos. Metade da frota foi destruída em um ataque surpresa dos vândalos na Batalha de Cabo Bom. E assim, o reino vândalo foi assegurado por um longo tempo. Eu falei sobre a desastrosa Batalha de Cabo Bom neste vídeo aqui. O reino vândalo alcançou sua maior extensão logo após a queda do Império Romano do Ocidente em 477 e o extremamente impiedoso, mas extremamente inteligente, rei Geyserico tinha desempenhado um papel crucial na queda do Império Romano do Ocidente e havia transformado sua insignificante tribo germânica em uma forte potência naval que incutiria medo no corações dos romanos. Geyserico morreu em 477 na incrível idade de 88 anos tendo sido rei dos vândalos. Por 50 anos? Eu acho que sem Geyserico, o Império Romano do Ocidente poderia ter sobrevivido muito mais tempo, já que a África provavelmente não teria sido conquistada. Falaremos sobre esse cenário em outro vídeo. Após a morte de Geyserico, o reino vandal continuou a existir por mais 57 anos até um genial general romano conseguiria o que Majoriano Antêmio e Mio não conseguiram. Ou seja, reconquistar o reino vandal para o Império Romano. E em apenas um ano, com uma força bastante pequena de apenas 17 mil homens, Belisário derrotou os vândalos e assim, após cerca de 100 anos, o reino dos vândalos não existia mais. Falei sobre esses eventos neste vídeo aqui. Então, em 534 d.C., o reino vândalo foi reincorporado ao Império Romano do Oriente como o Ocidental. Império Romano não existia mais naquela época. Portanto, os vestígios dos vândalos desaparecem, provavelmente se integrando à população romana local. População. De modo que mais de 150 anos depois, quando o califado muçulmano conquistou a região, provavelmente não havia mais nenhum traço distinguível da cultura vândala. Eles foram os inimigos mais ferozes de Roma, junto com os Hunos. E tão rápido quanto apareceram no palco mundial, tão rapidamente eles desapareceram novamente. Mas eles sempre serão lembrados como alguns dos inimigos mais ferozes e astutos de Roma. E a palavra vandalismo sempre nos lembrará de sua natureza impiedosa. E a palavra vandalismo Eu agradeço novamente a todos os amigos da história romana. Gratias, Tibiago e Benevalete.